Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao especial HTML5 e CSS3 OnePage Site. Nesta aula eu vou ensinar a centralizar imagens de background e também vou mostrar como fazer o efeito de rolagem parallax. Vou iniciar centralizando as imagens de background que eu usei no banner e na seção sobre deste projeto. Aqui na folha de estilo, em smartphone no modo portrait, na seção de destaque eu vou acrescentar a linha background position e vou definir essa propriedade como center. É assim que a gente centraliza as imagens de background. Também aqui na seção sobre, no identificador sobre, onde eu inseri a imagem de background, também vou acrescentar background position como center. Vamos ver o resultado, aqui a gente percebe a imagem centralizada em smartphones, tanto em modo portrait quanto em landscape, em tablets, em notebooks ou PCs. Ok, agora retornando a esta seção sobre, se a gente observar no airframe, eu quero que apareça novamente esta imagem de destaque. Para fazer isso, eu vou retornar aqui a folha de estilo, rolando aqui para baixo, em notebooks e PCs, ou seja, em resoluções a partir de 1200 pixels. Eu vou aqui gerar um novo comentário, a seção sobre, lembrando aqui no HTML que esta imagem eu inseri dentro de uma div identificada como destaque sobre, hashtag destaque sobre, e para fazer esta imagem reaparecer, a gente usa display, dois pontos inline, ponto e vírgula no final. Retornando para o site, em PCs ou notebooks, a gente tem novamente esta imagem. Mais uma vez aqui no airframe, eu quero alinhar esta imagem com este bloco de texto. Fazer isso agora vai ser muito simples, pois na aula anterior, eu criei aqui na folha de estilo, em layout, esta classe de nome Flex2. Esta classe Flex2 foi usada para fazer o alinhamento deste ícone com este texto. E eu vou reutilizar esta classe agora para alinhar esta imagem de destaque com este texto de destaque. Vamos lá, no documento HTML eu tenho esta div de nome container, Dentro desta div eu tenho esta div destaque sobre, e esta outra div texto sobre. Ou seja, estas duas divs estão dentro deste container. Eu vou acrescentar a este container a classe Flex2. E antes da gente verificar o resultado no site, eu vou modificar este atributo alt da imagem de destaque. Vou renomear aqui para HTML5 CSS3, por uma questão de SIO. Lembrando que o atributo alt, além de ser usado em questões de acessibilidade para descrever a imagem, ele é importante aos mecanismos de busca do Google quando você pesquisa uma imagem. Retornando agora aqui ao site, percebam que a imagem de destaque se alinhou a este bloco de texto de destaque. Eu vou fazer uns ajustes nesta imagem, eu quero deixar ela redonda e também criar um espaçamento à direita. Vamos lá, na folha de estilo, em PCs, Esta imagem de destaque está dentro desta div identificada como destaque sobre. Então, destaque sobre IMG Border Radius 50% É assim que a gente deixa uma imagem redonda. Atenção, para a imagem não ficar distorcida, é importante que você use esta técnica em cima de uma imagem quadrada. E vou criar aqui uma margem à direita de, por exemplo, 50 pixels. Vamos verificar o resultado. Perfeito. E para finalizar, eu vou mostrar como fazer um efeito de rolagem parallax neste background da sessão sobre em notebooks ou PCs. Percebam aqui que ao rolar a página, o background se movimenta junto. Para fazer o efeito de rolagem parallax, eu vou aqui usar o identificador sobre, Se eu rolar aqui para cima em smartphones no modo Portrait, Na sessão sobre, neste identificador que eu defini o background. Aqui no HTML, este identificador está relacionado à própria sessão. Então, lá embaixo, em PCs, no identificador sobre, eu vou acrescentar um background attachment fixed. Ou seja, eu vou fixar o background em notebooks ou PCs. O resultado disso é quando eu faço a rolagem da página, o background fica fixo. E esse é o efeito de rolagem parallax. É importante a gente sempre fazer a validação, tanto do código HTML quanto do CSS. Aqui no validador HTML, eu vou fazer a validação por upload. Escolher arquivo. Index. Abrir. Check. Tudo ok. Vamos ao CSS, também por upload. Escolher arquivo. Style CSS. Abrir. Verificar. Nenhum erro. Eu também vou sincronizar as alterações que eu fiz neste projeto com o meu GitHub. Hub. Vamos colocar aqui em sobre. Sincronizar as alterações. Aqui no meu repositório, sessão sobre, posicionamento de imagens e efeito de rolagem parallax. Concluído com sucesso. Sessão sobre, concluída. Por enquanto, é só. Sessão sobre, concluído com sucesso. Sessão sobre, concluído com sucesso. Obrigado.